Oh Deus, eu sinto de mim mesmo, eu não tenho nada a oferecer a Ti, Senhor Pega a mão da pessoa do seu lado, feche seus olhos, comece a aclamar a Ele Porque as nossas provações não são maiores do que o Senhor As nossas dificuldades não são maiores do que Ele Não despeça o seu coração, irmão, se ligue na rocha que é o Senhor Jesus Sei que as minhas provações não são maiores do que o Senhor Quero um dia poder me assentar junto aos Teus pés E contemplar, Senhor, Tua santidade Olhar em Teus olhos E Te ouvir dizer Que valeu a pena Tua morte, Laracruz Ele vai te olhar e vai dizer que valeu a pena a morte dEle por você, meu irmão Valeu a morte, o sangue derralado Os artifícios do Calvário Valeu a pena, valeu a pena Obrigado, Senhor, por as lágrimas que derramaste pelas nossas vidas Pelo sangue vertido em nosso favor, Pai Sei que as minhas provações não são maiores do que o Senhor Quero um dia poder me assentar junto aos Teus pés E contemplar, Senhor, Tua santidade Olhar em Teus olhos E Te ouvir dizer Que valeu a pena Tua morte, Laracruz Me comento as mãos, Senhor Preciso de um amigo Me sinto tão sozinho Preciso de uma direção Pois quando Te vejo, Pai Coração bate mais forte Me dá vontade de correr Estar sempre ao Teu lado Minha rocha forte Meu esconderijo 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 Começa a clamar nesse momento Para te estar abrigado nessa rocha Fale com o Senhor Abre os Teus lábios No Seu lugar Pois os olhos deles estão sobre Ti E os ouvidos estão integrados Para ouvir o Teu planão Para ouvir a Sua oração Então clame Gere esse ambiente sobrenatural Aqui nesse lugar Os Teus olhos estão sempre sobre mim Teus ouvidos inclinados estão Para ouvir a minha oração Me sinto tão sozinho Preciso de uma direção Pois quando Te vejo, Pai Essa noite me esforço Me dá vontade de correr Estar sempre ao Teu lado Me tome em Tuas mãos, Senhor Preciso de um abrigo Me sinto tão sozinho Preciso de uma direção Pois quando Te vejo, Pai Coração bate mais forte Me dá vontade de correr Estar sempre ao Teu lado Minha rocha forte Meu esconderijo 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 Minha rocha forte, 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 meu esconderijo Tu és o nosso abrigo, tu és o nosso socorro, tu és a nossa morte